Taxação AliExpress fora do Remessa Conforme é diferente, posso provar. Quer saber mais? Fica até o final, aproveita e se inscreve no canal e na descrição estão nossos grupos do WhatsApp, Telegram e nosso bote de descontos que pode ser útil na promoção liquidação de Natal que está rolando. Links na descrição. Durante o Black Friday AliExpress, fiz umas compras na aba Choice do AliExpress, aquele compre 3 e tenha um desconto melhor. Pelo Choice lá já ser cobrado os impostos lá pelo Remessa Conforme, não cheguei a olhar um por um dos produtos que deixei no carrinho do Choice. E pasmem, ontem me chega a notificação no app de rastreio que uso, que é o Rastreio Black, para acompanhar minhas compras do AliExpress e nessa notificação aparecia Aguardando Pagamento. Fiquei chocado na hora, para ser sincero, porque até então eu pensei que todos os produtos do Choice já era cobrado o imposto pelo Remessa Conforme. Mas depois, analisando produto por produto que comprei, vi que esse produto que eu fui taxado realmente não cobrava imposto pelo Remessa Conforme. Aí eu fui lá nas minhas importações para ver o valor da facada lá que eu ia tomar em cima dessa compra de R$15,07, que era uma fita para enfeitar carro ali, né? Para fazer aqueles acabamentinhos bonitos. Inclusive, vou deixar na descrição aqui, caso você tenha interesse, mas já saiba aqui que ele não está dentro do Remessa Conforme, mas está lá no Choice. Vou até colocar a dite dessa minha compra, que normalmente você consegue baixar lá nas minhas importações no site dos Correios, para você ver. Quer ver, ó? Você pode ver que a fiscalização colocou aqui com o frete que o valor do produto é R$16,41, mas eu paguei R$15,07. Pode ser alguma diferença aqui na cotação do dólar, pelo visto, ó. Porque aqui o fiscal declarou aí R$2,84, convertidos em reais aqui, R$13,96. Aí juntou com o valor de frete aqui de R$2,45, deu R$16,41. Continuando aqui nessa parte de tributação federal devida para entrega da remessa, está aqui o ponto que eu quero chegar, ó. Normalmente, quando você compra lá pelo Remessa Conforme, compras abaixo de R$50, você paga lá por volta de 17% de imposto lá, que é somente o ICMS. Só que nesse produto aqui, como ele está fora do Remessa Conforme, eu paguei aí 60% sobre esses R$16,41, e deu aqui R$9,85. O rastreio dele aqui, se você quer saber, ó, começa aí com NM Final BR. E mais pra baixo aqui, ó, você pode ver que nem foi cobrado lá o ICMS, foi apenas cobrado os 60% sobre essa minha compra. Lembrando que eu moro no estado de São Paulo. E o estado de São Paulo, antes do Remessa Conforme, nunca cobrou aí ICMS em compras vindas do AliExpress China, pelo menos pra mim. Se pra você veio, olha, você deve ser especial pelo visto. E isso aqui, na verdade, é a prova que comprando fora do Remessa Conforme, a porcentagem é diferente de quem compra dentro do Remessa Conforme. Por exemplo, dentro do Remessa Conforme, compras acima de R$50 é 92% de imposto. Compras abaixo de R$50 é 17% lá de ICMS. E compras sem o Remessa Conforme é 60%. Se você mora no estado de Minas, por exemplo, você vai pagar lá o ICMS de 23% a 25% ali, mais ou menos, se não me engano, além desses 60%. Então, isso aqui tem um lado bom e um lado ruim, pra ser sincero, né? Se você tá comprando acima de R$50, por exemplo, sei lá, um celular, você será taxado apenas em 60%, tá? E não naqueles 92% que seria do Remessa Conforme. Agora, pra quem compra abaixo de R$50, já não acho tanta vantagem assim comprar fora do Remessa Conforme, porque nas compras abaixo de R$50 ainda paga só o ICMS de 17%. Digo ainda, porque em 2024 já está previsto a cobrança de taxa de importação nessas compras abaixo de R$50 também. Aí vamos ter de esperar pra ver se vai valer a pena comprar com ou sem o Remessa Conforme e também essas compras abaixo de R$50. Mas, por enquanto, comprar abaixo de R$50 com o Remessa Conforme ainda tá sendo mais vantajoso do que comprar em um anúncio sem o Remessa Conforme. Compras abaixo de R$50, tá? Lembrando também que a intenção desse vídeo não é te induzir a comprar com ou sem o Remessa Conforme. O dinheiro é seu, o risco é seu, que não tem nenhuma maria vai com as outras. Estou apenas passando minha experiência. Mas comenta aqui, ó, já comprou em um anúncio sem o Remessa Conforme? Valeu a pena ou não valeu? Não esquece do like e agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela. Clica um deles que eu te espero lá. Até mais!